Ultimam-se os preparativos para a 79ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, que arranca esta quarta-feira. Durante 11 dias, dezenas de filmes provenientes de vários cantos do mundo serão exibidos no Palazzo del Casino e nos salões de Olido de Venecia. Na sereníssima, são esperados grandes nomes da sétima arte. Vão estar imensas estrelas. A passadeira vermelha estará sempre repleta. As presenças estão todas confirmadas. Vamos ter Timothée Chalamet, Penelope Cruz, Virginie Fira, Harry Styles. Elencar todas as estrelas é realmente impossível. Em competição pelo Leão de Ouro, estão 23 películas provenientes de todos os continentes, como, por exemplo, o norte-americano White Noise, que vai abrir o festival. O filme de Noah Baumbach conta com Adam Driver e Greta Gerwig nos principais papéis. Também em competição está o filme do iraniano Jafar Panahi, No Bears, filmado clandestinamente antes da detenção do realizador em junho deste ano. Em língua portuguesa, o filme A Noiva, do realizador português Sérgio Treffaut, integra a competição da secção Horizontes. O Festival Internacional de Cinema de Veneza começa esta quarta-feira e termina a 10 de setembro.